Um programa internacional, Gabriela Maldonado. Ela não mora no Brasil, ela mora na Argentina e veio da Argentina pra cá só pra participar do programa. Muchas gracias. Ai, gracias a ti, gracias al Brasil. Ela falou, muito obrigado a você André, que é um gatão, e muito obrigado ao Brasil. São Pablo. São Paulo, André é gato, não é isso? Sim. Resumindo, ela tem talento pra caramba e veio da Argentina até aqui pra mostrar o talento dela. Boa sorte. Boa sorte. Gracias. Um beijo. Obrigado. Um queso. Pode entrar Gabriela Maldonado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Dónde? Muito obrigada. Eu sou de La Rioja, República Argentina. Nuestros irmãos argentinos. Que é Cité Internacional, hein? Oh, que estilo musical cantas? Eu, eh, o estilo musical é canto lírico. Canto lírico. Que beleza, muito bom. Tomás, podia perguntar pra ela, por favor, se ela mora no Brasil? Por favor. Você vive em Brasil? Ou em Argentina? Não, eu vivo em Argentina. Sim, sim. Vivo especialmente para o programa? Exatamente. Muito, muito obrigado. Que bom. Vi por internet. Pela internet? Por internet, me enteré deste programa. E, bueno, tomei a decisão de venir a participar. Aqui, há grandes, pero grandes talentos. Aqui em Brasil. Que árvore. Muito, muito, muito obrigado. Fico muito feliz que você esteja aqui. Muito obrigado de antemão. Que você seja muito bem sucedida. Que música você vai cantar? Eu vou cantar o brindis da Traviata. Ok. Então, boa sorte. Obrigada. O palco do qual é o seu talento é seu. Obrigada. Agora, uma cantante argentina no palco do qual é o seu talento 100% brasileiro. O palco do qual é o seu talento 100% brasileiro. O palco do qual é o seu talento 100% brasileiro. Uma argentina que mora na Argentina mostrando seu talento no programa brasileiro cantando uma música italiana. Viva a globalização! Viva a globalização! Viva o nome! Viva de todos! Amém. 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 semifinais, de qual é o seu talento? Não posso acreditar, te juro, estou tão emocionada, olha como eu chego. Estou vendo como você está tremendo, e tem... Uma emoção tremenda. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada, obrigado a você, obrigado a todos, é um público maravilhoso, realmente estou muito feliz. Muito obrigado, eu acho que a língua universal é um abraço.